Agradecemos, Jó Jesus, por que morrestes lá na cruz. Teu santo sangue é que nos traz, justiça e verdadeira paz. Agradecemos, Jó Jesus, por que morrestes lá na cruz. Agradecemos, Jó Jesus, por que morrestes lá na cruz. Sobre a cruz possamos ter real consolo no sofrer. Agradecemos, Jó Jesus, por que morrestes lá na cruz. Pela aflição à eterna luz.